Eu vou começar aqui um vídeo de Jiu Jiu Jitsuya Santos. Ei, baleão! Você merece apanhar o baleão! E aí, o que você quer dizer? A irmã que matou o baleão, mas um garoto do sul? Algumas coisas que apenas se lembram de me. Eu digo, como vocês têm filhos? Leroy Hernandez? Que não parece bom, menina. E o nome não é Hernandez. Bem, Leroy Lopez diz... Ou Lopes, você é um rapido. F***, não é a minha mãe que nos criou. Eu sou um rapido, eu só sei como eu te sinto. E olha, você é um homem. Você é um homem. Ah, e eu acho que você também sabe o que um homem parece um homem. Você disse que é um problema mal. Shut up, Carl. Eu estou só tentando proteger você. Por quê? Então eu posso dar uma de seus amigos? Eu não acho que não. Não diga uma palavra, Carl. Apenas seguirem sua irmã antes de ver outro dia em 7. E aí, você vai exatamente com o meu problema. Ela está nos encontrando em algum chulo de carro de carro. É... É a culpa tua, baleão. É a culpa tua, seu filho da p***. É a culpa tua, seu vagabão. É a culpa tua, velho. Que a suíte... Que o suíte tá... Que o ciúme. É a culpa tua. E também é a culpa tua. É a culpa tua. Não roubou meu carro não, filho da mãe. Desculpa aí, meu amigo. O carro que é meu não é seu não, vagabundo. Quem cadou esse p***? Estou pegando em cor, homens. Quem cadou esse que é meu... O que é meu? O que é meu? Ele... Você disse que você estava procurando um carro que se descanse. Mas eu sou um grande e muito bem atrás, então aqui, isso deve fazer o seu trabalho. A Custom Spring vai ver você que está indo para o caminho todo o caminho para casa. Tente-se. Muito popular com os S.A. Eles competem com essas coisas. Você pode normalmente encontrar eles por um ambiente de unidade. Se você quiser fazer uma corrida, volta em qualquer momento, mano. Nossa, baleão, como é que tu apareceu no meu carro do nada? Ainda não... Eu ainda não destruí meu carro. Deixa eu ver como é que eu vou deixar a pintura. Essa terceira, o que eu quero? Cor. Rodas é agora que eu quero. Cadê? Ok, velho, dólar, o cachorro do riquinho. Isso que eu quero. Fui caro isso. Reunião de lowrides. Segui para a reunião de lowrides. Olha o meu carro aí antes. Nossa, eu já estou aqui. Espera aí, antes de eu ir até ali, eu vou... Mostrar para quem não sabe onde é que fica a katana. Só eu que sei. Cala a boca, se de ruim. Aí, eu quero a katana. Vem, baleão. Siga para a reunião de lowrides. É aqui, ó. Ok, então, homens, veja se você tem o que é que tem. Fale, Riffre. Ei, eu vou ficar em cima. Aposto que a máxima é mil, eu não tenho mil? Eu não vou ficar em cima, mano. Eu não vou ficar em cima, não vou ficar em cima. Nossa, vai a puta de cabelo curto. A mais feia de todas. Está chovendo no jogo. Usa os controles para sentir o movimento da música. Pelo menos, eu deixei o som baixinho. Deixei meu carro todo estiloso, ó. Será que eu errei alguma? Os malucos lá dos vais, os losastecos só estão... Só tirando o sarro de CJ. E a última vez que eu fiz essa missão, tomei um flag bonito e o botão para cima não está indo. Essa porra é jogo ruim. Nossa, velho. A minha série de GTA San está parada, velho. Mas graças a Deus eu vou conseguir que ela volte. Duas missões para o vídeo. Pererão, negocio ali, demorou um pouco. Eu não gosto dessa música, nem um pouco. Está parecendo o Guitar Hero. Oi, Dólatra. Por que você está cantando? É porque na missão Quebra-Noz, eu também cantei no meu detonado de bule. Cantei que nem um maluco. Mas cantar é divertido, mano. Principalmente... Rap dos 7 minutos do... Gara do Hidano. Cesar viu o pando. Quem é esse pau no cu? O que? Porque... É fácil, homens. Ele é de nowhere. Ele é cool. Mas eu digo que ele é não. Eu digo que ele acha que ele é gangsta, mano. E eu não gosto dele. Então, você sabe o que você pode fazer para mim, mano? Você pode descer, pendejo. E então, talvez, nós podemos... Não, você descer. Eu estou falando com minha sista. O que? Vamos lá, homens. Eu posso lidar com isso. Isso é importante para mim. Orale, pendejo. Você é sorte? Isso é sorte. Você é sorte que ele se está falando para você. Os caras dos Varios Los Astecas é da gangue do Siza ver o pando Tô com sede Cadê a Legida? Carl Johnson, CJ Você tem um bom carro lá, homo Talvez vamos pegar o Kicking novamente, hein? Sim, talvez E aí E aí Ganhei 1390 Vou esperar um minutinho que eu vou ter um telefonei uma dos Ciza ver o pando Seus caras não tem que parar de fumar Eles tem que parar de fumar e tossir Cadê o telefonema aí? Coronavírus, as ideias do Cesar Viu Pando, hein? Aposta altas, Lowrider. Cesar do Cesar Viu Pando, hein? Ciga-me até a corrida, cara. Olha o check point save. Esse aqui é o episódio 10 de GTA Santos do meu detonado, mano. Caraca! Achei os olhos na rua! Corrida de low ride Eita porra Eu falho essa missão Ah, tem um atalho ali que ficou parado O cara tá usando o Glendale do Big Smoke Tem mais cinco na minha frente, né? Droga Ô, gordo do caramba, ficou na frente Aí não vale não, né? Ah não, né, velho Tem muito carro do caramba na minha frente Ah, mano, velho É muito ruim controlar isso Se fosse no Play 2 Eu ia passar essa missão de boa Olha isso, velho Muito carro na frente Velho, vira essa bosta, CJ Ah, mano Vai ter corte nessa porra Eu não ganhei não Eu não ganhei não Por que tu não ganhou? Tô da hora batendo E porra, como é que eu ganho essa porra Tô da hora batendo Ah, velho Ah, velho Ah, velho, já era, já era Abra a frente Tô vendo isso Aqui ó, depois de várias falhas 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 Finalmente consegui passar dessa bosta Ah, pensava que eu nunca ia passar dessa missão Outro telefonema Mano, meu céu O que é? que é o oi quem é oi mano do céu viu aquela missão de corrida foi tem essa semana o passeio uma o nervoso do caralho eu passei um nervoso do cara jogando naquela missão então no próximo episódio eu vou fazer a missão guerra de gangue e aí do lá tem uma concha mágica eu não vou usar concha mágica não poder mágico força mística